Oi gata, eu adoro a foto A Sara, tem que virar a Sara Verdade, é a Sara Que é isso? Tô fumando Pê Ô Pê Ô Pê Ô Pê Pê Gente, ele não quer aparecer Vem lá Vamos ver uma foto É que é assim Seguinte A gente Nossa, a minha presa tá muito, muito, muito zoada Só tá filmando na hora que aparece É, tá travando, tá vendo? Gente, meu celular tá com pó, ele vai travando Eu não sei porquê Ai gente, ai gente Quero dar uma bebidinha Para, poca Ai Tchuu Vinicius, que inferno Saco Quero buscar Ah Ai Toa I Obrigado.